Impactos gigantes causados por colisões interplanetárias podem ser responsáveis pela diversidade de composição e densidade planetárias dentro de um sistema de exoplanetas. Uma equipe internacional de astrônomos encontrou novas evidências disso após passar três anos observando o sistema exoplanetário Kepler-107. Eles reuniram mais de uma centena de medidas espectroscópicas de todos os quatro planetas de massa subnetuniana do sistema. Ao contrário da relação da Terra com o Sol, os planetas de Kepler-107 estão muito mais próximos uns dos outros e da sua estrela hospedeira. Todos têm um período orbital de dias em vez de anos. Não é incomum que o planeta que está mais próximo da estrela seja o mais denso, por causa do aquecimento e da interação com a hospedeira. Só que em Kepler-107, o segundo planeta, 107c, é mais denso que o primeiro, 107b. Tanto que 107c contém em seu núcleo uma fração de massa de ferro pelo menos duas vezes maior que a de 107b, indicando que, em algum momento, 107c teve uma colisão gigante de alta velocidade frontal com um protoplaneta da mesma massa, ou colisões com múltiplos planetas de menor massa. Estes impactos teriam arrancado parte do manto de rocha e silicato de Kepler-107c, sugerindo que é mais denso agora do que era originalmente. Esta simulação mostra o resultado de uma colisão frontal de alta velocidade entre dois planetas de massa terrestre. A faixa de temperatura do material é representada por quatro cores, cinza, laranja, amarelo e vermelho, em que cinza é a mais fria e vermelho a mais quente. Essas colisões ejetam uma grande quantidade do material do manto de silicato, deixando um planeta com alto teor de ferro, remanescendo uma alta densidade semelhante às características observadas em Kepler-107c. Isso sugere que colisões gigantes de alta velocidade são parcialmente responsáveis pela evolução planetária. Acredita-se que impactos gigantes tenham tido um papel fundamental na formação do nosso sistema solar. A existência da Lua é provavelmente resultado de um impacto. Isso também poderia explicar a alta densidade de Mercúrio. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciência.